E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Estou aqui para mais um vídeo, mais uma dica rápida, um vídeo da série, um vídeo por dia, ou um vídeo a cada três dias, ou um vídeo por semana. Estou aqui para dar uma dica bastante rápida sobre um assunto que mudou muito a minha forma de tocar há um tempinho atrás, especialmente quando eu comecei a gravar em estúdio, fazer trabalhos de gravação em estúdio. Então, é sobre dinâmica. Toda vez que você for tocar, se for tocar uma música, se for gravar uma música, você tem que imprimir na sua linha de baixo uma dinâmica para que a sua linha de baixo tenha começo, meio e fim. Respeitando, claro, o andamento da música, a dinâmica da própria música em si, da própria produção. E a partir do momento que eu entendi isso, eu passei inclusive a estudar melhor o meu contrabaixo, a entender melhor as linhas de baixo de outras pessoas. Porque esse é o tipo de coisa que a gente só aprende escutando, né? Quando você entende a linguagem que o cara quis transmitir, quis passar através de uma linha de baixo, cara, a tua visão de música, especialmente de baixo, muda. Porque começa a fazer sentido aquilo ali. As notas passam a fazer sentido. Então, eu aprendi a ter esse processo de dinâmica e ainda estou, na verdade, trabalhando isso em mim. Porque não é fácil você ter um controle de pulsação, um controle de força nos seus dedos, precisão na sua digitação e manter a sua dinâmica. Não é fácil. Mas você praticando, você vai conseguindo desenvolver isso. E o que que é? A dica é simples. No caso do meu baixo, ele tem dois captadores e modelo de USB. Fecha a porta ali, fecha. Fecha a porta ali. E foi. Então, a dica é simples. O meu baixo, ele é modelo Jazz Bass, né? Tem dois captadores Jazz Bass, né? Esse mais fininho. Mas também, essa dica serve pra baixos com captação precision, né? E também com um captador modelo Music Man. Não tem problema. Se o teu baixo tem esses dois captadores, você sabe, ou deveria saber, que esses captadores, essas regiões onde eles estão, tem sons diferentes, né? Então, eu toquei esse primeiro, esse groove no começo aí do vídeo, justamente pra mostrar isso, né? Tem sons diferentes. A minha posição, onde eu vou tocar, ela vai mudar o meu som e mudar, consequentemente, a minha dinâmica ao tocar. Então, se você quer um som mais gordo, mais cheio, um som mais de base, né? De chão, né? A palavra é essa mesmo. De chão. Você vai utilizar mais essa região do captador do braço, certo? Mas se você quer um som mais aberto, um timbre mais solto também, uma base também mais solta, dependendo do tipo de música que você vai estar tocando, né? E também, se você quer improvisar, é legal você utilizar o captador da ponte, certo? Então, eu vou fazer o mesmo groove aqui, nas duas regiões, pra você ver a diferença, sentir a diferença do som, e coloca o headphone, porque senão você não vai ouvir nada, beleza? Beleza? Vamos lá. Ponte. O som destaca mais, né? No meio. Traço. Bonte. Percebeu a diferença? Então, passa a treinar isso aí, certo? Você tenta acompanhar uma música, uma balada, alguma coisa assim, mais lenta, tocando nessa região aqui, né? Fazendo... E tenta acompanhar a mesma música, tocando nessa região, pra você ver a diferença. Se possível, você grava também, ouve, tenta perceber e tenta... trabalhar bem essas duas nuances de som que você tem no mesmo baixo. Isso é muito legal, porque no nosso baixo tem, pelo menos, três tipos de som, pra gente poder tirar, usando o pisicato. A dica é essa, espero que ajude no estudo de vocês, e... Valeu, até a próxima! Uh! 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 Uh!